Olá pessoal, estamos começando mais um top 3 aqui no Resident Evil Database e hoje eu vou falar das minhas 3 armas favoritas em Resident Evil sim, vou falar das armas, porque as armas são muito importantes em Resident Evil ele não é um jogo de ficar só se escondendo, você pode se defender sim, mata os bichos senão eles matam você mas antes de eu começar a falar, eu vou pedir para que você se inscreva neste canal deixe o seu like e compartilhe, não só esse vídeo, mas os nossos outros vídeos compartilhe o canal com os seus amigos que gostam de Resident Evil ou que gostam de jogos em geral para que a gente possa chegar aí aos 50 mil inscritos até o final do ano ou pelo menos o mais perto disso possível a minha terceira arma favorita é a Magnum, obviamente até porque ela é muito a cara do Barry e o Barry é um dos meus personagens favoritos apesar dele não ter entrado no meu top 3 eu diria que o Barry é, sei lá, meu quarto, quinto personagem favorito em Resident Evil então eu gosto muito da Magnum ela é um pouco lerda, mas ela é muito boa por exemplo, contra a Hunter né, ela é muito boa e ela é boa para dar os headshots principalmente no remake porque a chance de você dar headshot com ela nos zumbis é muito grande então, por exemplo, destruiu a cabeça do zumbi ele não volta como o Crimson Head, graças ao bom Deus a minha segunda arma favorita é a Grenade Launcher que é um lança-granadas, né, traduzindo, é um lança-granadas e aí a gente tem as diferentes munições, né tem a incendiária, tem a explosiva e tem a ácida cada uma é melhor para um tipo de inimigo dentro daquele jogo então, por exemplo, a ácida é muito boa para a Leaker no Resident Evil 2 original eu guardo todas as minhas Flame Rounds para todas as aparições do William Birkin, por exemplo porque é bem efetiva a incendiária também, ela é boa contra as Ives também e inclusive no remake também é bom contra aquelas plantas, né os zumbis plantas lá, os zumbis Ives também então, gosto muito e as explosivas, elas não são tão boas por exemplo, no Resident Evil 2 original não é tão boa assim mas ela também ajuda contra inimigos básicos os hordas de inimigos básicos, por exemplo eu gosto, por exemplo, no 2 por exemplo, eu guardo as minhas explosivas para o primeiro boss do Clerá que é o G-Mutant e também para hordas de zumbis em algumas salas específicas eu mando uns tirinhos de explosiva de Grenade Launcher Grenade Launcher, Grenade Launcher lança-granadas, né gente mas, ó, fala do jeito que você quiser, tá bom? a boca é sua, a vida é sua fala do jeito que você quiser e eu também vou fazer a mesma coisa e a minha arma número 1 favorita é a Shotgun, né eu gosto muito do som da Shotgun desde o primeiro jogo né, e eu acho que sei lá, cara ela é muito legal uma arma é muito legal eu não sei porque eu estou falando isso mas ela é legal e ela é legal porque ela tem o mesmo efeito da Magnum, né porque, tipo, você pode dar os headshots principalmente nos jogos clássicos, né poupando o seu tempo né, por exemplo a Shotgun, como ela espalha o tiro né, você às vezes pode pegar mais de um zumbi né, então é legal também encontrar hordas tanto o tiro pra cima se eles estiverem mais próximos porque aí você já dá na cabeça ou você dá, tipo, o tiro reto e aí você mata, tipo, dois, três zumbis acerta dois, três às vezes não mata de uma vez, assim mas, tipo, já dispersa a galera dá aquele stand também então eu gosto muito eu acho ela muito versátil né, e no remake do 2 eu gostei muito da Shotgun principalmente depois de todos os upgrades porque ela fica muito rápida e o tiro, ele concentra mais naquele lugar também então contra, por exemplo, o G3 é muito boa a Shotgun então por isso que a Shotgun por isso e por outras razões a Shotgun é a minha arma favorita em Resident Evil e o barulhinho do recarregamento dela aquele tic-tic cara, eu gosto muito e tem uma curiosidade que na época que eu comecei a jogar Resident Evil eu também assisti aquele filme Um Drink no Inferno e tem uma cena que o cara pega tipo uma Shotgun sem o cabo ele coloca, tipo, um, sei lá um pedaço de madeira dentro dela pra formar um crucifixo e aí ele pega, vira ela dá um tiro no vampiro vira ela de novo e engatilha ela tipo, formando o crucifixo ele tic-tic cara, eu amava então eu acho que por isso também que eu gosto tanto da Shotgun no Resident Evil porque foi bem na época do Drink no Inferno que também olha, se você não viu um Drink no Inferno é muito legal esse filme, cara na boa a série não, tá? a série eu achei ela bem ruim mas o filme eu recomendo demais bom, comenta aqui embaixo quais são as suas armas favoritas em Resident Evil né, aquelas que você não pode passar o jogo sem pegar é aquela aquela que até define com qual personagem às vezes você vai jogar porque você gosta muito daquela arma com aquele personagem é, armas que você prioriza upgrade, por exemplo né, que você gosta muito né, ela não precisa nem ser a melhor arma porque se a gente for falar de melhor arma eu vou colocar aqui as infinitas né, Rocket Launch não sei o que né, a gente tá falando das armas que a gente mais gosta de usar mesmo não necessariamente pelo poder de fogo delas mas pela versatilidade porque elas são boas boas contra vários tipos de inimigos então comenta aí embaixo se vocês concordam se vocês discordam da minha opinião do meu top 3 e coloquem os de vocês também lembrando que nós estamos no Padrim padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de 1 real por mês você já nos ajuda a realizar esse trabalho que a gente faz aqui tanto no canal quanto no nosso podcast quanto no nosso site você também pode se tornar membro aqui do canal do YouTube se você preferir clica no botãozinho seja membro leia as nossas recompensas leia as nossas propostas tanto aqui quanto lá no Padrim também vê com qual você se identifica mais e ajude a gente se você não pode se comprometer de ajudar todo mês você também pode ajudar no PicPay segue o nosso PicPay o link está na descrição baixa o PicPay segue a gente a gente vai te seguir de volta para retribuir o carinho e aí você pode ajudar a gente pode apoiar com valores sempre e quando e no valor que você quiser e que você puder a gente está fazendo lives na StreamCraft toda terça toda quarta e toda quinta às 8 horas da noite então segue o nosso canal lá cria sua conta rapidinho segue o nosso canal lá e não perde as lives que estão sendo muito legais e usa o nosso código de convite por favor o código também está na descrição junto com o link do nosso canal lá da StreamCraft que aí você ganha moedas e o Resident Evil Atabase também ganha moedas é como se fosse um super chat tá gente vocês ajudam como se fosse um super chat e por último e não menos importante não se esqueçam da nossa caixa postal se você quer mandar alguma coisa de Resident Evil pra gente mande na nossa caixa postal e avise por rede social em qualquer uma das nossas redes sociais cujos links estão na descrição que você mandou pra gente na agência buscar eu vou ficando por aqui um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau tchau tchau